Então, quanto da vida de uma pessoa é resultado de seu karma passado? As injustiças que uma pessoa enfrenta na vida são resultados do seu próprio karma passado? Se for assim, você aceita essas injustiças e se consola com o fato de que, ok, o karma está sendo removido? Mesmo que possa parecer prejudicial para nossas vidas de muitas maneiras? Samanta, você já tem idade o suficiente para isso. Não disse que você é velha, disse que é velha o suficiente. Você ainda espera que o mundo seja justo com você? Por isso estou fazendo essa pergunta. Posso culpar meu karma passado? É o que eu estou perguntando. Quero que o mundo seja justo comigo. Essa é uma pergunta de uma colegial? A essa altura, você já deveria saber que o mundo não é justo. Ele não será justo com você. Mas, se você procurar bem dentro de si mesma e sentir o sabor da vida, não o sabor do seu pensamento e da sua emoção, o sabor da vida que você é, então verá que a vida não é somente justa, ela é simplesmente fantástica. E, então, você quer uma vida justa ou uma vida fantástica? Você deve decidir. Eu percebi isso, que, além do ego material, existe agora, repentinamente, uma difusão... Quem é esse cara ego? Seu amigo? Está por toda a minha volta. E, na minha indústria, está até o topo. Então, além do ego material, eu tenho percebido que existe agora uma difusão do ego espiritual. Tenho encontrado muitas pessoas que estão agora em um caminho espiritual. Não você, Sadhguru. que se consideram superiores às pessoas que não estão no caminho espiritual. Como você aconselharia tais pessoas para garantir que não se tornem vítimas desse novo ego espiritual? Primeiro, nós vamos abordar esse cara chamado ego, ok? Se você me mostrar onde ele está, irei consertá-lo agora mesmo. Gostaria de saber onde ele está. Ele fica aparecendo do nada. Então, você não sabe onde ele está. A questão é a seguinte... Veja, em certos momentos, como pessoa, como mulher, você é uma pessoa bonita, uma pessoa maravilhosa, eu quero dizer. Desculpa, não disse que você é bonita somente em certos momentos. Você é sempre bonita. Mas, certas vezes, você é maravilhosa, certo? Em alguns momentos, você talvez seja desagradável. Possível? Possível. Então, todas as vezes que você for desagradável, você diz, é o meu ego. Por que você não diz, sou eu? Às vezes, eu sou maravilhosa, às vezes, desagradável. Se você enxergar isso, naturalmente, a desagradabilidade irá diminuir. Mas, se você disser, sempre que for desagradável, o senhor ego fez isso. E você não sabe onde ele está, você não sabe o endereço dele, ou a identidade, nem o número do telefone. Então, como consertar esse cara? Então, isso acontece na vida de todo mundo. Porque isso é... jargão espiritual, sem ser espiritual. É assim em todo lugar, particularmente na Índia. Porque temos, você sabe, de 15 a 20 mil anos de história espiritual. Então, conhecemos todas as palavras. Sabemos o que é Atma, Paratma, isso, aquilo. Arrancara, sabemos tudo. Apenas palavras. Apenas palavras, anotado. Então, podemos apenas jogar as palavras assim e confundir bastante a população ocidental? Porque, quando chegam aqui, eles dizem mukti, shakti, isso, aquilo, todo tipo de coisa. Conheço muitas pessoas que construíram centros espirituais no Oeste, principalmente na América, porque sabem apenas um cântico. Apenas um cântico. Ok, Asatoma, Sadgamayam, com isso eles conduzem a coisa toda. Então, infelizmente, a espiritualidade de alguma maneira chegou a isso. Chegou a isso porque há uma necessidade na sociedade, não há fontes suficientes. Por isso, as pessoas estão produzindo isso aqui e ali. Aconteceu, sabe, há alguns anos, há 15, 16 anos. Eu estava nos Estados Unidos e alguém em nosso escritório falou para mim, Sadguru, você sabia que todos os dias 100 mil pessoas digitam a palavra espiritual? Eu disse, é mesmo? Digite e veja o que aparece. Será que aparecemos nesse contexto? Eles digitaram espiritualidade. A primeira coisa que apareceu foi um spa no México. Você esteve lá. Não, não estive lá. E a próxima coisa que apareceu foi uma garota de programa na Carolina do Norte. Ela aprendeu tudo sobre SEO. Para tudo, ela dizia espiritual, espiritual, espiritual. 108 vezes ela usa a palavra espiritual no seu site. Você diz espiritual, ela aparece em segundo lugar. Eu achei isso lamentável. Por milhares de anos, qualquer coisa espiritual significaria olhar para o Oriente. Oriente significa Índia. Era isso que significava. Então, eu disse que precisávamos começar algo, um portal espiritual, que se as pessoas disserem, se elas buscarem espiritualidade, elas devem olhar para a Índia, porque essa é uma cultura que passou a maior parte do tempo. A maior parte do tempo explorando a consciência humana e a mecânica sobre o que o ser humano é, como este funciona na superfície e no seu cerne, como este funciona, o que podemos fazer sobre isso? Isso foi explorado. Não estou dizendo isso devido à minha origem indiana. Estou dizendo isso depois de olhar o mundo de perto, que em nenhum outro lugar foi olhado dessa forma. Então, eu disse que devemos começar um portal espiritual, Índia, o portal espiritual, devo lhe dizer isso. Há cerca de 15 anos, eu não tinha conhecido um único guru neste país. Eu simplesmente não conhecia, estava bem ocupado fazendo o meu próprio trabalho. Nunca pensei que eu tivesse que ir procurar por alguém. Nunca estive em nenhum outro ashram, em lugar nenhum. Então, pensei, certo, vou tentar. Então, comecei a fazer ligações. Todos receberam minhas ligações muito bem, e então eu comecei a visitar algumas pessoas e comecei a organizar as coisas. Tivemos uma reunião com 125 gurus. Fizemos isso de que ninguém fala sobre as suas filosofias. Você mantém sua filosofia. Isso é apenas uma reunião. Isso é apenas sobre como melhorar o seu ashram, ou o seu centro de yoga, o que quer que você tenha. Como melhorar a qualidade. Vamos lhe ensinar gerenciamento. Vamos lhe ensinar a propagar sua marca. Vamos lhe ensinar como fazer um site. Vamos lhe ensinar a se apresentar para a comunidade internacional. Na sua filosofia, a gente não toca. Você não toca na minha, eu não toco na sua. Você faz do seu jeito, porque essa é a beleza dessa cultura em que ela pode existir em centenas de formas, milhares de formas, e está tudo certo para a gente. Então, quando comecei a fazer isso, bem, conheci muitas pessoas maravilhosas, mas ao mesmo tempo, pelo menos 60 a 65%, me dói dizer isso. Descobri que se eu andar pelo aeroporto ou pelo campo de golfe, eu conheceria pessoas melhores do que nos tais chamados centros espirituais, porque estão cheios de jargões, sem coração, sem intensidade, sem profundidade. Simplesmente um cântico, uma bobagem, uma filosofia que eles leram em algum lugar, isso segue assim? Isso precisa mudar? Então, para trazer essa profundidade às pessoas, na medida que as pessoas se aproximam de mim, eu me torno cada vez mais duro. Para aqueles que estão bem perto de mim, eu sou muito cruel. Sim. Por quê? Para simplesmente trazer integridade para a espiritualidade é tão difícil. porque no momento em que eles se tornam um pouco espirituais, como você disse, você está chamando de ego espiritual, eu chamo de ares espirituais, eles ficam com ares espirituais, bolhas de ar entram em sua cabeça. De repente, eles começam a agir de forma engraçada, começam a dizer coisas que não existem, começam a falar bobagem que ninguém entende. Se você fala alguma coisa, seja qual for a bobagem que diga, as pessoas que estão diante de você devem entender. Caso contrário, por que diabos você está falando? Porque o propósito da fala é fazer alguém entender o que você está falando? Não, se eu disser algo que você não entende, eu me torno grande, você se torna pequeno. Isso é um lixo. Isso está acontecendo há muito tempo. Então, toda essa coisa de espiritualidade, infelizmente, tem passado por maus momentos, mas devagar está crescendo, porque o anseio das pessoas está aumentando. Devo lhe contar isso? Há 40 anos, quando comecei com os programas, programas de engenharia interior em várias formas diferentes, 85% das pessoas costumavam vir aos programas somente por causa dos problemas de saúde. Somente 12, 15% vinham para saber algo. Hoje, mais de 90% das pessoas vêm porque elas querem saber algo, experienciar algo. Somente 8 a 10%. Somente 8 a 10% vêm por questões de saúde, que é uma mudança significativa na consciência humana. Sobre essa coisa do ego, isso é uma coisa que devemos consertar. Veja, dentro de você, tem apenas uma pessoa ou duas? Eu acho que uma. Você acha que uma? Eu vou ficar com uma. Uma. Isso quer dizer que você é um indivíduo? Um indivíduo significa... A palavra indivíduo vem de indivisível. Você não é mais divisível? Isso é bom? Você é um indivíduo? Se você fosse duas, então você seria esquizofrênica ou estaria possuída? Psiquiatra ou exorcista? Eu acertei a resposta. Um psiquiatra ou um exorcista teria que vir? Então isso é muito importante, todos devem entender isso. Que não falem sobre atma, paratma, ego, isso, aquilo. Você é um indivíduo? Qual tipo é você? Você é um indivíduo maravilhoso ou um desagradável? Conserte essa maldita coisa. Aplausos 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 Aplausos